Olá, meus queridos amigos, tudo bem, pessoal? Espero que bem. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Israel um pouquinho e eu vou te explicar, resumidamente, o que é que está acontecendo por lá. Porque muitas pessoas estão perguntando, não estão entendendo o que exatamente está acontecendo, o que está motivando lá a milhares de pessoas estarem nas ruas de Tel Aviv, os protestos. O que está acontecendo, Renato? Fica até o final desse vídeo aqui. E também, no final, quero falar sobre um acordo que teve entre o Irã e a Rússia. Combinado? Então já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, que é muito importante. Pessoal, nós aqui do canal, a maioria, compactuamos com a questão bíblica que envolve Israel, certo? Que é o reloginho de Deus na Terra. E nós estamos vendo que Israel, já há alguns anos, vive uma grande turbulência política. O que é que acontece? Lá, ocorreram ali cinco eleições até o retorno de Netanyahu. O Netanyahu saiu. O país não conseguiu definir mais um primeiro-ministro fixo, né? Conseguiu até colocar um primeiro-ministro e tal. Teve uma coalizão histórica, que teve até apoio dos árabes, mas acabou durando pouco tempo. E aí foram convocadas novamente eleições, se eu não me engano, a quinta eleição, até que o Netanyahu retornou. Netanyahu, que é da direita. E aí ele começou a aplicar ali as políticas em Israel. Bom, o que vem acontecendo? Isso no mundo inteiro, as Suprema Cortes, elas incorporaram um viés ideológico progressista, na sua maioria. Isto é, por várias e várias nações do mundo que está acontecendo. Em Israel, a alegação não é diferente. A alegação é de que isso está ocorrendo por lá. O próprio Netanyahu disse. Bom, para tentar, segundo ele, frear esta agenda, frear isso que está acontecendo, ele lançou, lá com o seu partido, um projeto, uma lei que eles querem passar. Uma reforma da justiça. E que, basicamente, o que vai fazer essa reforma da justiça que Netanyahu deseja fazer? É, basicamente, o resumo do resumo é o seguinte. O poder da palavra final não vai ser mais da Suprema Corte. Então, eles decidiram alguma coisa lá, controversa, que muitos congressistas não concordam, que o próprio Netanyahu não concorda. Essa questão vai para o Congresso e o Congresso, com uma maioria simples, poderá anular, reverter, fazer, né, lá, uma situação diferente do que foi decidido na Suprema Corte. Então, o poder total da Suprema Corte seria tirado. É basicamente isso. Esse é o resumo do resumo, para você entender aqui o que é que está acontecendo, tá certo? Então, veja, com isso, as ruas começaram a se movimentar. Protestos de tudo quanto é forma, protestos para cima e para baixo, principalmente em Tel Aviv. Mas, o que muitos até dizem é que também tem uma influência externa nisso, né, para que tenha esse movimento de tantas pessoas ali nas ruas. Mas, o que não é mostrado é que existe uma grande parcela da sociedade que não está apoiando isso, que são as pessoas voltadas mais ao lado esquerdo e as pessoas voltadas ao lado direito que apoiam o governo estão apoiando essas medidas, entendendo que é necessário colocar esse freio para poder segurar essas decisões controversas que, ultimamente, vêm ocorrendo no mundo inteiro. Israel não é diferente por parte da Suprema Corte. Então, né, é basicamente isso que está acontecendo. E aí, foi chamado que para um acordo, uma conversa, precisa conversar para saber, né, se vai fazer realmente, se não vai. Bom, o presidente de Israel, porque Israel tem um presidente, tem um primeiro-ministro. Netanyahu é o primeiro-ministro. Informa o Times of Israel o seguinte, ó. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse na segunda-feira que as negociações nos bastidores estão avançando e que os lados estão mais perto do que nunca de chegar a um acordo de compromisso sobre esta reforma judicial que está sendo promovida pelo governo. E eles dizem que polarizou a sociedade israelense nesses últimos dois meses. Ele disse assim, ó, abre aspas, ó. Estamos mais próximos do que nunca da possibilidade de uma estrutura de acordo. Fecha aspas. Foi o que ele disse aí. Então, ele convocou uma reunião de emergência, né, lá em Israel. Chamou até os prefeitos, quase 100 prefeitos israelenses, né, políticos, líderes, autoridades locais. Muita gente para poder conversar e tentar chegar a um acordo, né, de tentar segurar a reforma, mas também segurar ali a Suprema Corte e as brigas que estão acontecendo. Bom, e aí aconteceu até nesses últimos dias também, nessa pressão toda, a esposa do Netanyahu estava em um cabeleireiro, né, estava lá fazendo cabelo e tal. E muitas pessoas foram informadas e foram para lá e ameaçaram. Ela teve que ficar lá horas e horas presa lá dentro e ser retirada pelas forças de segurança de Israel, porque queriam até pegar ela lá, né. Então, para você ver os ânimos como é que estão avançados, ali estão fortes, estão, né, dessa forma. Bom, o que aconteceu também, ó, dez ex-chefes das forças de defesa de Israel escreveram uma carta para o Netanyahu em meio a esses protestos também de reservistas. Disseram eles assim, ó, pare e encontre uma solução para isso tudo. É o que eles estão dizendo. Bom, ó, todos os ex-chefes que ainda estão vivos da Força Aérea de Israel emitiram na segunda-feira uma carta ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ao ministro da Defesa Yoav Galante, expressando sua preocupação com a pressão contínua do governo para restringir radicalmente o poder judiciário em meio a protestos de pilotos e tripulações. Então, está tendo protesto até mesmo do pessoal ali das forças que são da reserva. Eles disseram, ó, estamos acompanhando com profunda preocupação os processos que estão rendo no Estado de Israel e na Força Aérea nesses dias. De uma profunda familiaridade com o peso central e especial da Força Aérea na Segurança Nacional, que você bem conhece, temos medo das consequências desses processos e do perigo grave e tangível que representa para a segurança nacional do Estado de Israel, dizia aí esta carta que foi enviada. Então, eles também estão protestando, alguns desses, né, tem dativa também, então está bem dividido a coisa, né. Então, aqueles que têm um viés mais chamado, né, o progressista, estão apoiando os protestos, que querem barrar essa reforma judicial para que a Suprema Corte possa fazer um contrapiso a um governo de direita de Netanyahu e aqueles que se identificam com a direita e apoiam o governo de Netanyahu, né, eles estão apoiando essa reforma com o argumento de que, ó, precisamos frear a Suprema Corte, porque essas agendas aí estão sendo colocadas também em Israel e eles vão colocar através, né, das leis, das decisões, etc., precisa ser freado. Então, dos dois lados tem argumentos ali e nós vemos que essa questão da Suprema Corte é em nível global aí acontecendo, né. Então, é basicamente, esse é um grande resumo, pessoal, da situação ali. Então, por isso que nós estamos vendo, é grandes protestos ali, principalmente em Tel Aviv, né, muitos protestos das pessoas que não querem esta reforma e estão, é, daquela forma como é, né, fazendo muitas vezes, como eu disse para vocês, né, ameaças, até como aconteceu com a esposa de Netanyahu, agora a família dele está sendo protegida lá por uma força especial, justamente por causa dessas grandes ameaças pelo projeto que ele está tentando passar. Então, é basicamente isso que está acontecendo. Para você entender, muitas vezes, muitas pessoas me escreveram, Renato, o que está acontecendo em Israel? O que está acontecendo? Uma revolução? O que é? É este o resumo, tá certo? Bom, para a gente finalizar o vídeo, como prometido no início, a Rússia e o Irã chegaram a um acordo secreto sobre transferência de urânio, gente. A Fox News Digital informou no domingo que o Irã supostamente fechou acordos secretos com a Rússia para garantir a entrega de urânio. Isso é perigoso. Olha, eu lembro lá atrás, quando era ainda o primeiro governo de esquerda que estava no Brasil, e teve até denúncias do Brasil se fornecer o urânio para o Irã, naquela época, lembra? Teve até um problema com os Estados Unidos e tal. Agora o Irã volta a se reaproximar com o Brasil. E aí o Irã também fazendo este acordo com a Rússia. E aí nós vemos, pessoal, nós estamos vendo as profecias se cumprindo, né? Nós temos também que olhar por esse lado. Não tem como olhar para Israel e não pensar no campo profético. Porque o que nós estamos vendo? Recentemente, Israel e Rússia tinham um relacionamento ali, né? Nenhum embaçava com o outro, tinha uma amizade, entre aspas, ali. A Rússia está dentro da Síria. Israel ia lá, fazia ataques contra posições iranianas, acabou até tendo problemas com a Rússia ali, mas a Rússia, ó, não, beleza, tal, vão resolver na conversa e tal. E agora está chegando a um ponto no mundo em que está sendo colocado um contra o outro, né? E nós veremos isso evoluir. E evoluir até a chegada, por exemplo, das profecias finais, diversas, por exemplo, sobre Gog e Magog, né? E o Irã vai ser um fator essencial para essa relação, chegar a se tornar um conflito, bem como a própria Ucrânia. Israel tem apoiado, né? Ainda não de forma como a Ucrânia gostaria, né? Fornecendo muito armamento, defesas e tal, mas já coloca ali em rota de colisão Israel e Rússia, tá? Então nós estamos vendo esse desenho profético. E não é à toa essa turbulência dentro de Israel, essa turbulência política, tá, pessoal? Faz tudo parte desse grande contexto, tá? Ó, no que poderia ser um grande revés para um novo acordo nuclear com o Irã, pontes de inteligência estrategistas falando sobre condição de anonimato, que estão familiarizadas com as negociações entre Moscou e Teherã sobre o suposto trabalho ilegal do Irã em armas nucleares, disseram à Fox News Digital que o presidente russo Vladimir Putin concordou em devolver o Irânio enriquecido que recebeu do Irã se um potencial acordo atômico falhar. O Departamento de Estado não quis confirmar ou negar esta informação. Então, é nisso também que Israel tem colocado bastante o olho, porque é um momento perigosíssimo. Eles estão chegando a um ponto em que vai ter que tomar uma atitude ou simplesmente lavar as mãos e falar, bom, os caras vão conseguir arma nuclear. Eu acredito, como eles próprios dizem, que vão tomar uma atitude e Israel fará ataques primeiro para impedir que o Irã chegue na famigerada arma nuclear. Então, as profecias estão se cumprindo, é isso que eu posso dizer para vocês. Fiquem bastante de olho, gente. Fiquem de olho no que está acontecendo em Israel, tá? Eu aqui vou buscar trazer para vocês essas informações, explicar o que está acontecendo. Aqui foi um resumo, tá, gente, dessa reforma judicial. Ela é mais abrangente, né? Tem outras questões, nós podemos falar em vídeos futuros, mas aqui foi um resumo para você que talvez não esteja entendendo o que está acontecendo lá, possa realmente começar a entender o que está motivando esses protestos e que é também o resultado de uma polarização. É esquerda e direita, tá certo? A esquerda apoiando ali a Suprema Corte, a direita apoiando o Netanyahu e querendo segurar a Suprema Corte. Então, é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? Israel não é diferente, tá certo, gente? Bom, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações, que é muito importante, tá? Pessoal do nosso Facebook, peço a você também aí que possa seguir a página para a gente crescer cada vez mais. Um forte abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.